Vou ensinar pra vocês hoje como eu fiz esse arroz doce caramelizado que ficou uma delícia na panela de pressão elétrica. Vamos lá? Comecei adicionando uma xícara e meia desse medidorzinho aí que vem junto com a panela de pressão. Em seguida coloquei água já quente pra poder adiantar o cozimento e a pressão pegar mais rápida. E coloquei no tempo de 15 minutos, que é raramente mesmo que eu faço arroz quando eu faço na panela de pressão elétrica. Deixei os 15 minutinhos, tirei a pressão, abri e vou adicionar 720 ml de leite. E lembrando gente, tem que voltar de novo a panela pro modo refogar, tá bom? Quando vocês abrirem. Vou dar uma mexidinha e adicionar meia caixinha de leite condensado, gente. Por que meia caixinha? Porque como o arroz doce é caramelizado, não precisa colocar açúcar e nem uma caixinha completa de leite condensado. Dei uma mexidinha novamente, tampei a panela com a pressão aberta, como eu mostrei no vídeo, pra não pegar pressão. Aí eu já fiz meu caramelo com uma xícara de açúcar refinado e coloquei no arroz doce, gente. E fica essa delícia e esse arroz doce moreninho, muito lindo e gostoso. Dei uma mexidinha também, né, pro caramelo não empelotar, porque eu não coloco água, eu faço só o caramelo mesmo. E pra servir eu coloco um pouco de canela, né, que a canela aí me deixou na mão. E agora...